Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo, agora para mais um demo de 1994, Hard Times, tempos difíceis, tempos difíceis, o que é isso aqui, 10 mil para esse cara aqui, não tá, tá meio sem som, nossa, essa temática aqui já é famosa, conheço demais, foda que tá sem som, Vou pegar um negocinho aqui, ah, tem um negócio, cara, esse tema, esse tipo de jogo, ó, olha, sacana, é safadinho, o que é isso aqui, passei, terninho branco, mostra até a mulher de espelha ali, hein, É, legalzinho, cara, tira na parte que não tem, não tem som, o que é isso aqui, é o Robocop? O que é isso aqui, olha lá, é um cara que... É, eu destruí esse spread aqui, porque... Peraí, é ruim, sem, ai, sem som, é dificilão. Ué, passei outra fase, não é difícil não, uma fichinha vale, só que tá ruim sem som, bem, vou continuar muito não, vocês testem aí, bora para a próxima.